E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Super Mario Maker aqui no canal, segundo episódio, se você não viu de ontem a gente matou um mapa, mano, sem maldade, eu tenho que ver de novo, quantas pessoas, 0.48% das pessoas que jogaram conseguiram concluir, é muito pouco, e hoje a gente vai jogar um que é um pouquinho mais fácil, que 3.5% das pessoas que jogaram já concluíram, mas é um mapa muito legal, é muito difícil ainda assim, então fica aí mais um mapinha, o Bomb on Battlefield também do André GX, tá? Que foi o criador que fez o último mapa, e eu tô, eu esqueci de ligar o monitor, eu esqueci de ligar o monitor, eu tô sem monitor, tô jogando pelo Xplit, então, pera aí que eu já volto Então vamos lá, é o seguinte, isso aqui dá pra fazer sem repetir o bagulho, velho, dá pra ir na moralzinha, já mudou o jogo do Mario, já, né, já, opa, quase me fudi ali na plantinha, beleza, pega esse Toad Mandamos o Benzão, mandamos o Benzão por enquanto, sai, deixa esse bicho vir seco, peguei a esteirinha, fui Agora já era, viado, agora é só correr Só se liga, só, ó, ó, oh my, oh my Beleza Aqui tem que dar um, dois, vamos esperar essa bomba vir aqui Peguei esse Fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada, mas ainda dá, ainda dá, calma que ainda dá Opa, continua, não, não faz merda de novo pra Tiff, beleza, aqui dá pra pular direto aqui Ok, agora aqui vai ser difícil pra caralho, porque eu deveria, eu deveria tá grande e ter mais uma chance, né, mas beleza Espero esse cara passar Mano, na moral, na moral, eu já, já acho que tá difícil perder já, essa é a vida, acho que daqui eu já não consigo mais perder não Mas vamos ver, ainda existe chance, né Ele vai vir aqui e vai dropar um amiguinho dele ali atrás Esperar, vem seguindo, vem seguindo É só, só, só vem no fluxo, rapaz Só vem no fluxo que já foi, já Só vem, só vem Só vem Só vem Ó Pulei aqui embaixo agora e Tchablau Já fez Esse foi bem tão fácil, velho Foi tão fácil que eu vou outro Eu vou outro aqui Não vou nem fazer coisa Ah, treino não Vamos, vamos já direto outro mapa assim, ó Na veia, entendeu? Porque esse aqui foi muito fácil, André Desculpa, André Mas depois que eu sou Depois que você faz parte do 0,40% de outro mapa 3,50% Fica fácil, né, querido? Vamos lá, então Faz o seguinte, ó Super mídia joguei Blaster Buffet é fácil pra cacete Vamos ver o seguinte Vamos entrar no André No André De X, né Que é esse criadorzinho aqui Que eu gosto pra caralho Os mapas desses são muito bons E vou pegar algum mapa dele Que seja difícil Rainbow Ride Esse aqui, ó Vamos ver 6% É, acho que é o suficiente Pra um vídeo Como eu nunca joguei Acho que dá A gente vai pegar um mapa de first aqui Sambona um mapa mais difícil que esse Mas como eu nunca joguei esse aqui Talvez então a gente consiga ir Opa, jogou esse Mario aqui Esse Mario eu mando bem Bom, deve ter que descer aqui, né Não tô vendo as dicas que estão na tela Tá bom pra não ter spoiler Por enquanto tá tranquilo, velho Galera, não vai ter vídeo muito frequente De Mario Maker, tá Só pra vocês saberem Pelo menos não até eu trocar de network Isso vai levar Vai demandar até janeiro Do ano que vem Porque a minha network Não tem Não me permite fazer gameplay Mas daqui a um tempo Vou resolver isso com certeza Trazendo conteúdo mesmo assim Porque, mano Mario Maker é top, né, velho E eu tô muito viciado Na real Na real é que eu tô muito viciado E eu preciso gravar uns videozinhos hoje Senão meu dinheiro não vai render nada Vai atrasar um final de semana Na hard Uou, quase me ferrei Ai, aqui tem que ser rápido Bosta, deixei coisinha pra trás ali Tá tudo bem E eu preciso gravar umas paradas Só que eu não quero parar de jogar Eu falei, quer saber? Dane-se o flag Tô com um pouco de medo Eu não sei o que fazer Esse parque aqui vai me ajudar Ah, não E agora, velho Ué E agora? Pera, eu tô perdido no mapa Tá, entendi Peraí Ih, rapaz Será que é aqui? Aqui eu vou pra morte Não pode ser aqui também Caraca, eu tô muito perdidão, mano Ah, eu voltei Nossa, eu tava voltando Gente, isso aqui é um labirinto Calma, eu me perdi muito hard A gente vai tentar mais uma vez Não é tão difícil não Ao contrário, parece ser bem fácil Ele só é confuso pra cacete Calma Ah, tá Aqui foi por onde eu entrei Beleza A gente vem aqui Pega esse carrinho Tá aí Tranquileira, né Tá aí Bem tranquileira Não preciso pegar aquelas moedinhas Então eu vou ficar aqui só dançando um break com o Mario Dança marinho Dança marinho Dança marinho Vai, vai Ai, ai, ai Boa, passamos aqui Por enquanto fácil Cara, eu não sei como é que eu me perdi tanto a última vez Beleza Aqui tá tranquilão ainda Vou pegar esse Toad Por ver das dúvidas Se eu fizer algum erro aqui Vou Fizer em cima desse negócio Vai, amigo Não quer que os que a gente vá antes Sabia, viu Ainda bem que eu peguei o Toad Calma Não, eu não tenho que descer aqui, né Tá, boa Saquei Era mais fácil do que parecia Eu vou levar o Toad comigo por via das dúvidas O Toad não É esse botão aqui Mas eu acho que eu não vou precisar dele, não Mas se dá alguma porcaria, né A gente já tá com ele no esquema Ali tem um foguito rolando A gente tá conseguindo ir bem, velho Tamo tranquilão, tamo tranquilão aqui, ó Só balança Balança marinho Uou, ó Olha os passinhos, ó O pezinho do marinho Só na pontinha do pé, ó E agora? Que lado? Ai, meu Deus Que lado? Acá Eu sei que esse aqui sobe Eu tenho certeza Por enquanto tá fácil, hein? Ó, tem uma vida aqui O mais legal é que vida no marmer Que não serve pra nada Boa Boa Cara, você acabou? Não Tô levando esse negócio de besta, né Ué? Ah, caraca As toperinhas estavam arremessando os negócios Eu não vi, mano Ai, meu Deus Espera Vou cortar até chegar lá na frente Beleza, mano Voltamos na etapa do návio Bem tranquilera Bem sem dor de cabeça Já é E agora é só ficar ligeiro aqui Porque não é tão difícil essa parada aqui, não É só fazer assim, ó Ai, bosta, errei Foque Tá, beleza Matei os meus maiores dois As ferramentas de novo Que ódio, velho Eu não vejo esses negócios Eles são muito invisíveis, tio O que tem aqui? Cacete Lá vamos nós, velho Mais uma volta Tá me tirando Peraí, mano Eu preciso cortar Deixa eu cortar Eu já volto Voltamos Voltamos de novo entrando aqui no naviozito Agora vai, hein Pelo amor de Deus Tá, eu tenho que fazer essa parada um pouco mais rápido Por causa da... Ó, a serramentinha voando ali, ó Ó, a serramentinha voando Fudeu, mano É isso que tá me ferrando É agora, ó Tem o momento que as serramentas param Aí é a hora que eu tenho que ir Ai, meu Deus Beleza, navio pirata agora O que eu vou fazer no lugar de ficar matando aquelas bombas Vai ser tentar subir muito rápido E pular lá pra matar os bichinhos O foda é que os marreterinhos ali me fogem também, mano Vamos lá, com calma, ó Sai aqui Pulo rapidamente aqui, ó Aqui, aí suba aqui rapidinho Ai, ai Aí, bato você primeiro Não, não, não Não, não Não, não Para Para Tá, então E agora? Onde eu tenho que ir? Eu não sei Fudeu Eu não sei nem onde eu tenho que ir, mano Aí, consegui Nossa, arrisquei muito hard agora Eu só me joguei e fui O destino que me trouxe aqui Ah, não Esse aqui é outro Desculpa Eu comprei a música do jogo Bom, pessoal Terminando o mapa Era mais fácil do que parecia Eu fiquei enrolando Mas é isso aí Com isso aqui Terminamos mais dois mapinhas Muito divertidos Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seus gêmeos favoritos Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo E mandando Como você sabe Desafio para alguns youtubers Que vocês conhecem Que jogam Mario Maker Que queiram encarar os mesmos mapas que eu Beleza Tem muito mapa para jogar Meu Deus do céu Mas vai depender obviamente Do feedback de vocês Então, muito obrigado Galera, tamo junto É nóis Um abraço Do Patrinho Até a próxima E valeu